Tenho uma história aqui em Portugal, engraçada, que foi e que me marcou também porque na altura eu estava a levar a minha namorada para casa dela e de seguida tinha que me apresentar aqui no Dragão porque íamos para estágio e lembro-me que estava a levar ela para lá para casa, deixei em casa e no caminho de volta tive um acidente de carro, bati contra um polícia e depois tive que faltar ao estágio e cheguei lá mais tarde, mas no dia a seguir o jogo aqui no Dragão foi aqui que eu marquei o meu primeiro golo pelo Flóculo do Porto. A polícia reconheceu-me, sim, mas o que queres que eu te faça? Aliás, não foi só contra um polícia, foi contra um polícia, a polícia bateu no outro e o outro bateu no outro, foram quatro carros, portanto...